Eu quero falar de segurança para você que acompanha o TVC agora. Camila, dá um oi. Olá. Agora as pessoas estão ouvindo sua voz. Sim. Agora é o seguinte, a gente estava falando justamente dessa prevenção, né? E a Olho Vivo justamente, ela tem esse viés, esse compromisso, né? De dar essa segurança para o motorista, principalmente quando vai fazer a aquisição de um veículo, né? Isso, nós trabalhamos com vários tipos de vistoria veicular. Então, um deles é a vistoria cautelar e nós também trabalhamos com a vistoria de transferência, que é quando o proprietário, você adquiriu um veículo e vamos fazer a transferência desse veículo para o novo proprietário, correto? Entendi. Então, é visualizado ali também todos os itens de segurança. Farol, buzina, estepe, chave de rodas. Se tem adulteração nesse veículo, que é a parte também principal, porque quem não tem conhecimento passa realmente por uma questão de adulteração e aquilo vai para frente, a hora que vai vender que tem esse problema. E a vistoria cautelar, que é quando você compra esse veículo, só que você não sabe se ele tem boa procedência. Então, você não sabe nem de onde ele está vindo, que é se bateu, se não bateu, se tem leilão, se tem sinistro, se ele é um veículo pintado, né? Então, assim, é uma procedência completa que nós olhamos. É um banco de dados muito amplo. Além desse banco de dados, nós temos os peritos que são capacitados justamente para fazer essa análise completa. Treinados com o olhar clínico, né? Muito, muito bem treinados para esse olhar aí, para fazer uma análise completa no veículo. Gente, e quando a gente fala de vistoria cautelar, não é só porque é uma obrigatoriedade. Nós estamos falando também de segurança. Porque, por exemplo, pensa comigo, se você compra um veículo sinistrado, que eu quero que a gente estava falando aqui, ou seja, um veículo que sofreu alguma avaria, que sofreu um acidente, que foi recuperado, por exemplo. Também. E a gente sabe que um veículo recuperado, ele pode trazer, se não for um serviço muito bem feito, porque às vezes é esse o caso, não é tão bem feito, porque é um carro feito para venda, isso pode também trazer insegurança para o ocupante, para o motorista, para quem está nesse veículo, né? Com certeza. Essa questão, por exemplo, do veículo sinistrado, eu estava até conversando com o Woody um pouquinho antes de entrar no ar, depende muito da quantidade de sinistro. Nós falamos a monta desse sinistro, né? Não tem como mensurar. Normalmente vem em uma outra vistoria, que não é feita por nós, essa monta. Então, tem um laudo que passa pelo Inmetro, que vai verificar se esse veículo é ou não capacitado para estar rodando. Só que na vistoria de transferência e na cautelar, nós conseguimos constatar isso também e passar para a pessoa que está adquirindo esse bem. Então, você entendeu, por exemplo, obviamente, que aquela... Para entender a gravidade do sinistro, quando a gente fala de sinistro, viu gente, um acidente, uma batida, enfim. A gravidade é feita uma perícia minuciosa, quase que peça a peça. Exatamente. Agora, para descobrir se tem sinistro ou não, lá na Olho Viu você também tem acesso a essa informação, que é importantíssima e crucial também na hora de adquirir o seu veículo. Porque, por exemplo, eu particularmente, se eu tenho essa informação, eu evito. Sim, é muito pessoal isso. Uma coisa bacana também de apontar, que poucos sabem, tá? A vistoria cautelar, ela não serve apenas para seminovos. Ela serve também para veículos zero quilômetro. Para ser emplacado. Para ser emplacado. Por quê? Como é humano, né? Às vezes a pessoa está ali manobrando o veículo zero quilômetro, deu um retoque ali de pintura. Quando a gente adquire, quer adquirir o veículo zero quilômetro, você quer um veículo sem nenhum resquício, né? Zero, zero. Eu quero zero, zero. Quando eu vou comprar um zero, eu quero um zero, zero. E, às vezes, nem a própria concessionária, porque como vem da montadora, às vezes ela também não tem essa ciência de que o veículo foi retocado. Então, com a vistoria cautelar, olha-se tudo isso. Inclusive a pintura, para ver se é original ou não. Nossa, isso é muito interessante. É muito interessante. Vamos fazer o seguinte, passa o endereço a dar olho ao vivo. Sim. Primeiramente, obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Para ter papo com a gente, tá? Muito interessante. São informações importantes para o nosso público. Sim. Faça o endereço, pessoal, então. Nós estamos na Ranufo Marques Leal, bem pertinho do Cristo. Fica no 748, tá? Não tem como errar. Pertinho do Cristo, que não tem a baita de uma referência. Tem telefone para contar também? 3521-3552. 3521? 3552. Ah, tá fácil. De segunda a sábado, gente. Repete aí. 3521-3552. 3552. Isso. De verdade. Primeiro que é obrigatório. E segundo que é muito importante você ter todas as informações completas de um veículo que você está adquirindo, né? É isso mesmo, Rúdi. Muito obrigado. Obrigada, um prazer. Um abraço, pessoal, lá do Rio Rio. Será entregue. E fica à vontade. Sempre que você puder, que quiser, só vir aqui com a gente. Pode me esperar que eu voltarei. Com certeza. Obrigada, viu? Até. Valeu. Tchau, tchau.